Como é que a arma de um agente de segurança que protege a sociedade pode falhar? Seu governador, como é que a arma do homem não funcionou, seu governador? Que porcaria de arma é essa que a polícia tem? Até outro dia a gente estava ouvindo falar de rodízio, de colete, a prova de bala de policial militar em periferia. Onde é que vai o dinheiro para a segurança pública? Seu segundo maior orçamento da nação, o orçamento do Estado de São Paulo. Como é que a arma do delegado falhou? Vocês podem me explicar como a arma do delegado falhou? Se a arma do delegado falha para a proteção pessoal e por consequência do povo, nós estamos no fundo do poço. Acabou, para tudo. Não tem lógica. Imposto em cima de imposto, taxa em cima de taxa, quer inventar CPMF e nem a arma da polícia funciona. Nem a arma da polícia funciona. Se tivesse com estilingue era capaz de estar vivo. Que absurdo. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Cadê a arma? Cadê a arma? A porcaria da arma falhou. Como é que pode um policial, para se defender, não ia nem atacar, ia se defender. Como que a arma do policial não funcionou? Depois ficam falando em esquemas mirabolantes para combater o crime organizado. Vê se a arma do PCC falha. Tem fuzil. Que entra por todo mundo sabe onde entra. Tem metralhadora ponto 50. Vê se falha. Além de ganhar uma merreca de salário, além de ganhar uma porcaria de salário, como a maioria dos brasileiros, a arma do policial falhou. Vê se a arma do bandido falhou. Tanto não falhou, que matou o policial. O policial, pai de família, como você, cidadão como você, cidadão como a Rosemary que morreu. Aliás, câmeras de segurança gravaram todo o trajeto dos bandidos em fuga, que mataram a Rosemary de 45 anos, que foi enterrada hoje. É a Lívia, é a própria Lívia que continua no caso. Como é que pode a arma da polícia falhar? Como pode? Na tela. Nesse vídeo conseguido com exclusividade pelo Brasil Urgente.